Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só um momentinho aqui, que eu estou organizando algumas coisinhas. Permitir. Permitindo. Eita. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia. Salve. Salve, salve. Como está? Suave? Na nave. Ai, sim. Cadê? Segundo bimestre em M.U. Esse aqui é... Professor, eu mandei atividade ontem. Não sei se você viu. Vamos lá. Eu vou olhar aqui. Só um momento. Se eu não olhar no dia, eu olho depois. Sempre. Vamos lá. Atividade. Eu tinha criado uma para vocês. Ó, entregue. Eu tive quatro entregues. Certo? Quatro. Não foram entregues. Certo? Itens postados a 22 de maio. Último dia postado. Certo? E até 26 será ontem. O que é que eu vou fazer? Eu vou avaliar essas atividades hoje à tarde. Certo? E eu vou abrir uma prorrogação de prazo. Certo? Tem aqui as opções. Fazer download. Mas tem uma opção aqui. Que eu posso prorrogar o prazo da atividade. Quem não entregou vai poder entregar. Só que não vai estar se beneficiando. Certo? Oi. Professor, eu posso dar a minha opinião? Pode. Eu acho que não está certo. Porque o senhor deu um prazo e eles vão ficar com a mesma nota que a gente? Que entregou adiantado? Estou bem, Anjo. Não, pode. Só um momento. É exatamente isso que eu estou dizendo. Entendeu? Entendeu? Os que eu avalio... Então, no prazo, eu vou avaliar. Só depois que eu avaliar quem entregou no prazo certo, eu vou abrir o prazo para os outros entregarem depois. Entendeu? Mas os que entregarem depois não vão ter a mesma nota. Entendeu? Entendi. Assim. Por isso que essa ferramenta fica mais eficiente também nesse sentido. Porque eu vou conseguir avaliar diferenciadamente quem entrega no dia e quem entrega depois. Beleza? Eu não, até agora eu não aprendi como é que se mexe nesse negócio. Nossa, é muito fácil ver no YouTube. Tem várias demonstrações. Eu tô louco, eu até no YouTube lá não achei nada. O professor tinha mandado um link. Eu tinha mandado um link. O professor mandou um vídeo no grupo. Eu não vi. Sim. Ah, então procura lá, meu filho. E é fácil mesmo mexer, é só você apertar aí no trabalho. Ó, eu tenho um videozinho que é no celular, ó. Mas, prof, teve algum probleminha com o seu vídeo porque ele não carrega na galeria depois? Qual? Esse vídeo? Eu mandei o vídeo pra você. É o vídeo que você mostrou. Não carrega na galeria depois. Bom, na minha, né? É só você ir em atividades, em trabalho. Eu saio no YouTube. Você é rádio. Não é, aparece as opções. Deixa eu permitir aqui. Beleza, enfim. Mas, bom, pessoal. Não consigo. Eu moro no Agu. Eu não tenho internet. Ah, é complicado mesmo. Então. Beleza, vamos continuar com o assunto. Depois a gente comenta sobre a plataforma, certo? Nós tínhamos parado... Espera carregar. Está na língua portuguesa. Deixa eu baixar a tela. A nossa cochila. Nós estávamos nos... Era a página 360? Não, 320. Mais, mais. Eu estava na 360. 316. Não, 306. 306, é. Foi tarefa atrapada. O senhor ia corrigir. É, eu estava na tarefa para casa. Na verdade, como era para realizar até 308, a gente está na 308. 306 a 308. Exatamente. 306 a 308. Mas, Paulo, você vai corrigir ela hoje? Vamos. Quem entregou, entregou. Beleza? E aí eu vou avaliar o seu... E quem não entregou? Quem não entregou vai poder entregar depois, mas já não vai valer mais a mesma coisa. Mas e quem não conseguiu entregar? Quem não conseguiu entregar? Hum, esse aí é o ponto, né? Eu fiz faz tempo, só que eu não estou conseguindo entregar lá. Quem foi que... Nota pra nós. Gente, pelo celular também dá pra tirar foto. Eu vi a Amanda falando que... E o professor falando que tinha que passar pro computador, mas não tem não. Dá pra tirar lá também. Dá pra tirar. Eu vi isso aqui, tipo, o meu... Ele tá travando quando eu faço isso. Eu não consigo pelo meu celular. É, se não der pelo... Se não der pelo... Tem que ir pelo Google Drive. Comutador. É, tem que ir pelo Google Drive, que é mais fácil. Só clicar lá na hora de adicionar. No Google Drive também dá certo. Você adiciona o arquivo no Google Drive e depois... Tira a foto... Envia o link. E aí eu posso ver. Eu tiro a foto, no caso. Aí eu só tiro a fotinha do Google Drive e pronto. Tá clicando. Pra anexar as coisas, a gente também tem essa opção aqui. Não consigo enviar as tarefas por aqui. Eu comentei? Sim. Aí, ó. Você tem aqui link. Tá vendo? Você pode enviar o link da foto. Se você colocar essa foto em algum lugar. Ou pode mandar do Google Drive seu mesmo. Certo? Tem essas duas opções. Se você colocar essa foto, você pode botar essa foto no seu Facebook. E aí você bota o link aqui. Deixa eu pegar uma foto aqui de Facebook. Mas eu prefiro pegar do Google Drive. Porque é só você tirar a foto na hora, assim. Meu Facebook só tem e-mail, viu? Só pra constar. Tô pegando aqui, ó. Vou pegar a foto do meu filho aqui, ó. Tá vendo? Vai, bebê. Ó. Isso aqui é um link, tá vendo? Ctrl C. Colocar um link aqui, ó. Volta aqui, ó. Ctrl V. Adicionar link. Aí aparece meu Facebook pra vocês, entendeu? Se você tiver as fotos lá, você mostra. É óbvio, você não vai botar no Facebook de vocês, né? Eu tô dando um exemplo de um lugar que você pode colocar essas fotos. Certo? Oi. Só por curiosidade, nada a ver com a aula. Aquele bebê ali era seu? Seu filho? É meu filho. Ah, tá. Minha mãe veio aqui e perguntou. Ela achou bonitinha. É, mas aí não tem mais esse tamanho, não. Já é grande, ó. Eu tenho seis anos. Sim, mas vamos lá. Então, pessoal, vocês têm essa opção também, certo? De adicionar um link. Então, se você quiser adicionar em uma outra plataforma e mandar o link, eu vejo do mesmo jeito. Certo? Você pode colocar pelo WhatsApp e depois enviar o link do WhatsApp pra mim também, dá certo. Essa é uma das opções. Você pode fazer assim, ó. Vamos lá. Deixa eu colocar meu WhatsApp aqui. Não, não vou colocar. Eu vou. Vou lá. Por exemplo, foi a Beatriz, né? Que não conseguiu. Olha só. Olha o tanto de conversa, meu querido do céu. Se você me enviar pelo WhatsApp as fotos, Beatriz, você pode pegar o link do WhatsApp web dessas fotos e me enviar por aqui. Me enviar na tarefa. Quando eu clicar, automaticamente ele vai entrar no WhatsApp web meu e aí eu vou ver que você me enviou pelo WhatsApp. Isso daí também é aceitável. Dá certo desse jeito. Pode ser, pessoal? Só que eu mexo pelo celular. No celular também dá pra fazer o link, ó. Porque é porque eu não tenho o celular aqui. Mas no celular você tem como gerar o link da conversa, se não me engano. Ah, meu celular eu tô usando como câmera. Pelo celular eu indico muito usar o Google Drive, gente. Porque você só entra e vai pedir pra você tirar uma foto. Sim, você tira a foto e levar direto. É, vai direto no Google Drive. Pode ser também. Vocês podem usar o Google Drive, o OneDrive. Pode usar... Tem diversas plataformas, certo? Qualquer lugar que você botar a foto e tiver um link pra você acessar a foto, você pode botar esse link lá que eu vou botar a foto. É só isso. Não tem muito segredo. Beleza. Enfim. Eu vou fazer o seguinte, ó. Pra não ficar injusto, eu sei que teve gente que não conseguiu. Teve uma oitava pessoa que entregou hoje. Quem foi essa oitava pessoa? Vou ocultar. Foi o hélito? Entregues, atribuídos, todos os envios. Pendente, pendente. Classificar status por nome, por sobrenome, por status. Não tenho aqui a data do envio, exatamente. Ah, Beatriz aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. Se eu olhar o seu... Estrogonoff. Entrou. Ó, apareceu, Beatriz. Tá aqui o seu? Beleza? Não, professor, foi a Amanda. Não, aqui tá a Beatriz. É a Amanda que não conseguiu. Ah, foi a Amanda que... Desculpa. Então, voltemos. A Amanda não entregou mesmo, não. Tá aqui ainda. Pendente. Foi você, Amanda, que não deu? É porque a Beatriz tinha me mandado a mensagem por aqui. Eu tava achando que ela era. Que era ela. Aqui, ó. Ah, não. Foi a Amanda. Nossa Senhora. Tô confundindo as pessoas. Foi a Amanda. É verdade. Ah, tá. A Amanda disse que não tem computador. Então, Amanda. Tenta colocar a foto em alguma plataforma qualquer e me envia o link de uma plataforma que eu consiga acessar. Beleza? Tipo, se você botar no seu Facebook, tiver privado, eu não vou poder ver. Certo? Tem que ser algum lugar aqui que fique fácil de eu ver. Beleza? Enfim, vamos lá. Pessoal, eu tenho que fazer uma chamada de vocês. Eu acho que já deu tempo suficiente de todo mundo entrar, certo? E aí, eu vou colocar a aula mate aqui. Eu vou colocar só mudando o nome da nome, mano. Certo? Vou passar pra próxima página que é tudo mais grande. Vamos lá. Eu sei que os nomes de vocês estão bem estranhos aqui na lista. Então, eu vou tentar pegar o máximo que eu aproveitar, certo? A Amanda está aí, que eu já estou vendo. A gente vai avisando. É só se perguntar. Exato. O Arthur... O Arthur... O Disney... O seu nome é difícil de escrever. O Arthur é sem H, mas não tem problema, não. O Disney, assim. Acertei? De primeira. Beleza. Quem é o Toretto aí? É eu, Felipe. E aí, beleza? Quem é o Toretto? É o Felipe? O Felipe, é eu, é. Felipe. Correu ou morreu? É... Helena... Quem é a Helena? Emily Vitória. É a Emily. A Emily. Ixi, a Emily é Y aqui, é? Não. I, L, L... Não. Foi. Eu acho que é assim mesmo. Quem é o ET de Andrômeda? Júlia Maria. Júlia Maria. Andrômeda eu conheço a mitologia grega, mas ET, Júlia? Sou eu, sou eu. Andrômeda é o nome de uma galáxia, tá? Exatamente. É uma relação. A gente tá falando da rainha Andrômeda, nada, a história do... Pode ser, tem lá. Então, é... Gabriel Coutes, aqui é o Gabriel C. Gabriel C, tá aí. A Julinha. A Julinha. A Júlia S. É... Cauana. É dois M's? É. Quem é o Louro José? O Ian. Louro José é a giota. Esse cara tem os nomes, né? Pro... Lucas. Quem é o Otaku da Folha? Luiz. 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 Luiz com Z ou com essa? Z. E a senhora Eliana... Eliana, é senhorito. Mas eu sou senhora, entendeu? Eu vou escrever errado, você nem ligou. Todo mundo se escreve certinho e ainda pergunta. A gente começou com... Beleza. Você vai escrever errado, a filha? 52. Aí já é... Não tem H. Só que acaba por aí. E eu acho que não é de forma. Não tem nenhuma data e nem nada. Eu já catei. Tainá também. Tainá. E o Thomas e o Elton. Beleza. Thomas. O Elton. Fatos Gabriel, professor. Fatos Gabriel Bagnari, ele está na chamada. Mas ele não está aqui na sala. Tá? Ele saiu. Se saiu, não está. Então, ausente. Bom, então é isso aí. Obrigadão para vocês pela atenção. Deixa eu pegar aqui. Como é que eu salvo isso? Eu não vou salvar por enquanto. Deixa aqui. Ok. Vamos para a postila. Qual desses é? Vamos resolver esses exercícios? Ok? Que parma? Parte 306. Vamos fazer a correção. Certo? Professor, tenho que estou muito na dúvida. Muito mesmo. Que é a 4 e a 5 da 307. A 4 e a 5? A gente pode pular para elas. Pode ser. Vamos fazer por parte. Eu acho melhor para puxar. É verdade. Passar logo para a 4 e a 5. Vamos fazer por parte. Aqui diz o seguinte. Desenvolva os polinômios a seguir. Certo? Então, a gente tem 8x menos 4 elevado a 2. É só a gente fazer essa multiplicaçãozinha. Certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai... Vocês podem fazer pela multiplicação de chuveirinho. A gente coloca aqui. Essa o senhor fez com a gente. Essa eu fiz já. Então, já era. A outra é a mesma coisa, certo? Eu vou ter 6 mais x tal quadrado. Então, é ele vezes ele mesmo. 6 mais x. Certo? Se você souber de cor os produtos notáveis. Isso aqui é um produto notável. Certo? Produto da soma. Decorado, ele vai ser o seguinte. Vai ser o quadrado do primeiro. Quanto é 6 ao quadrado? 36, certo? Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Duas vezes 6 vezes x. Que vai dar... Vai dar quanto? 12x. 12x, exatamente. Mais o quadrado do segundo. Que é x ao quadrado. Foi. Está vendo? O quadrado do primeiro. 6 vezes 6 é 36. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Duas vezes 6 vezes x. Duas vezes 6 dá 12. Então, fica 12x. Mais o quadrado do segundo. Que é x ao quadrado. Beleza? Foi isso daí que me encabulou. É isso que te encabulou? Foi isso. Vamos fazer devagar. Volta um pouquinho. Não, eu entendi agora. Calma aí, devagar. Quem falou? A Eliana que tinha falado? Eu. Fui eu mesmo. Diz aí. Voltar aonde? Perguntei ali. Só voltar essa partezinha do 12x. O que tem que fazer mesmo para descobrir qual que é ele? Ele é duas vezes... Só volta desde o começo. O primeiro tempo é 6 vezes o segundo termo. Está vendo? Eu chamo esse aqui de primeiro e esse aqui de segundo. Certo? Primeiro e segundo. O primeiro é 6. Duas vezes o... O primeiro vezes o segundo. Que é x. E aí o que acontece? Duas vezes 6 dá o 12. Aí eu boto o 12 aqui. Entendeu? Se a gente tiver... Eu vou fazer isso de uma forma genérica. Essa forma genérica está na coxina. Se eu chamar o 6 de a e o x de b, assim, e ela é igual ao quadrado, certo? Isso vai ser igual a quê? Eu vou jogar completamente aqui. Isso aqui vai ser igual a a ao quadrado, o primeiro ao quadrado, certo? Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Duas vezes a e, certo? Mais o segundo ao quadrado, que é o b. Mais o b ao quadrado. Entendeu? Agora, o que é que acontece? O nosso a aqui, no caso, era 6. E aí eu posso multiplicar o 2 vezes os 3. Por isso que virou 12. Entendeu? O 6 ao quadrado dá o 36. E o x ao quadrado dá x ao quadrado mesmo. Beleza? Essa daqui é a forma genérica. Vocês podem decorar isso. Ah, professor, eu não gosto de decorar. Se não gosta de decorar, faz o seguinte. Você pode efetuar a operação. Se a gente efetuar a operação, vai ficar o seguinte. 6 vezes 6 dá 36. 6 vezes x. Boto mais aqui, porque é tudo mais, certo? Mais 6x. Aí depois a gente vai ter x vezes 6. Mais 6x. E x vezes x dá x ao quadrado. Certo? Por que que dá duas vezes o primeiro vezes o segundo? Ah, o professor só adiantou o processo. Eu só adiantei o processo. 6x mais 6x dá 12x. Vai dar a mesma coisa. Certo? Entendi, 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 entendi. O que é que acontece? Eu, pessoalmente, sou uma pessoa extremamente medrosa. Certo? Eu tenho medo de errar, geralmente. Então, numa prova, eu faço as coisas com cautela. Ao invés de eu decorar a forma genérica para poder fazer rápido, eu prefiro fazer isso aqui. Até chegar nisso aqui. E dar a mesma coisa, certo? Demora um pouquinho mais? Demora. Mas a chance de você errar é menor. Certo? E quando fizer as continhas, faça devagarinho. Para observar os sinais, observar as somas, se está fazendo corretas, as multiplicações. Beleza? Tem que ter cuidado, prestar atenção. Vamos para o próximo. Posso apagar? Pode. O próximo, a gente tem o seguinte. A gente tem esse 4... Deixa eu aumentar o tamanho dele aqui. Aí, aí, tá bom. A gente tem esse aqui. 4x mais y ao quadrado. Tudo elevado ao quadrado. Certo? Vamos lá. Vamos fazer da forma rápida ou da forma devagar? Como é que vocês preferem? Rápido, rápido. Rápido. O mais devagar possível. Então, ó. Devagar. 4x. Devagar, para mim, poder dizer. Devagar. Devagar é assim, ó. 4x mais y ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar por ele mesmo. 4x mais y ao quadrado. Certo? E aí, a gente vai multiplicar ele por ele mesmo. Então, 4x vezes 4x. Quanto é 4 vezes 4? 16. x vezes x? x ao quadrado. x ao quadrado. x ao quadrado. Agora, eu faço 4x vezes y ao quadrado. Isso vai dar quanto? Dá. 4x. Dá 8. Ao quadrado. Não, não dá 8. Porque o 4 vai ser vezes 1. Aqui, tá vendo? Eu tenho um 1 multiplicando. 4y ao quadrado. 4x y ao quadrado. Tem que ter o x. Eu pensei que ia dar 16. Aí, ia dar mais 2. Aí, 2x. Aí, depois 4xy. É só você prestar atenção, Eliana. Agora, a gente vai fazer com o y ao quadrado. Vezes o 4x. Então, isso vai dar o quê? Mais y ao quadrado vezes 4x. É a mesma multiplicação. De novo. 4xy ao quadrado. Tá vendo? Só multiplicou um pelo outro. Só que eu não posso efetuar a multiplicação, porque eu não sei os valores. Então, eu só coloco as letrinhas um do lado da outra. Entendeu? E aí, eu multiplico o x. O y ao quadrado. Vezes o y ao quadrado. Que vai dar a y. Vai dar o quê? Multiplicação. Quarta. Exata. Quarta. Repete a base. Somos expoentes. 2 mais 2. Quarta. Ok? Isso aí a gente já viu. Exponencial. Sabe meio mal. A gente tem o seguinte, então. Esse cara aqui permanece. 16x ao quadrado. Esses dois aqui eu posso somar, porque eles são iguais. Quanto é que vai ser 8xy ao quadrado? 4xy por 4. Isso. 4 mais 4. Vai dar quanto? 8xy sobre... 8xy sobre 4. Elevado a 4. Elevado a 4. É 2? Isso. Eu só fiz... Não é por 4? Eu tenho 4 desse cara aqui e 4 desse cara aqui. No final eu vou ter quanto? 8 desse mesmo cara aqui. Entendeu? Entendeu? Para mim que ia ser elevado a 4, aliás. Elevado a 4. Você está querendo dizer? É. Elevado a 4. Não. Por quê? Porque eu tenho 4 multiplicando isso aqui como sendo um valor só. Certo? E 4 multiplicando esse cara como sendo um valor só. Ou seja, eu tenho ele 4 vezes aqui, mais ele de novo 4 vezes. Quantas vezes eu vou ter ele? 8. 8. Eu não mexo com esse valor aqui. Entendeu? Aham. A gente só mexe com a potência quando é multiplicação. Nesse caso aqui eu multipliquei o y vezes o y. y ao quadrado vezes y ao quadrado. Aí a gente modifica ele. Mas na soma, não. Beleza? E esse aqui repete novo. Vai ficar y ao quadrado. Todo mundo chegou aqui nesse resultado? Eu não vou mentir. Não cheguei nesse resultado. Nada vai ter resultado nenhum. Sim. Mas eu não vou mentir. Não é você não. Eu não vou mentir. Mas é fácil? É difícil de entender? Não é, né? É. É difícil sim. É. Não vou mentir. Não entendi. Tudo bem que eu não estava pensando sempre tendo atenção. Mas eu tentei e não consegui mentir. Não vou mentir. Eu também tentei enviar as fotos para o professor também. Vocês acharam complicado? O negócio é... Sim. O que vocês têm que levar em consideração é o seguinte. Da apostila anterior, que a gente estava estudando, certo? A gente estudou potência. Que é esse cara elevado aqui. Se vocês não entenderam esse cara bem, vocês estavam descendo uma escada e aí vocês entortaram um pezinho quando vocês não entenderam esse cara. Aí agora isso aqui é você rolando escada abaixo. Tá entendendo? Não, a potência eu entendi. A potência foi o que eu mais entendi. Só que eu entendi como é que faz a conta ainda. Eu também. Tipo, primeiro o que é a potência é elevada e tal. É, mas o saber o que é a potência não é suficiente. Você tem que entender as propriedades e as operações da potência, certo? Isso aí você tem que ter. E pra você entender ela, você tem que praticar bastante, né? Aquela história. Entender é fácil. Se eu explicar pra você agora, se eu disser que a elevado ao quadrado vezes a elevado ao quadrado é igual a elevado a 2 mais 2, que é igual a elevado a 4. Isso aí você entende fácil. Tá entendendo? Mas na hora de aplicar, você acaba não lembrando, certo? Então você tem que lembrar dessas propriedades. Beleza? Então vamos lá. Isso aqui vocês já sabem fazer, que é a propriedade distributiva, certo? Se eu tenho dois fatores sendo somados aqui e dois fatores sendo somados, eu tenho que multiplicar um fator por cada valor. Então eu vou multiplicar esse vezes esse, certo? Como que funciona essa multiplicação? Eu multiplico o 4 vezes o 4, certo? Eu posso fazer essa multiplicação, que dá o vezes 6. E multiplico o x vezes o x. Quanto é que é x vezes x? 2x. Não. É x². x elevado a 2. x elevado a 2. É, que parça. É porque eu tava pensando aqui. Exatamente. Mas eu sei. Você falou uma coisa na cabeça e disse outra. A gente faz isso. É normal. E depois eu faço a multiplicação desse cara aqui, vezes o próximo termo. Próxima parcela. Então, é 4x vezes y². Preste atenção. Do mesmo jeito que eu falei o termo, do jeito que eu falei aqui, é o jeito que a gente escreve. Porque eu não posso multiplicar eles. Tá entendendo? Então, é 4x, olha só. 4x vezes y². Entenderam? Eu não posso fazer essa multiplicação. Não tem o que multiplicar aqui. Não se multiplica x por y, certo? E o y continua ao quadrado. Eu só não botei esse pontinho da multiplicação aqui, certo? Porque fica subentendida a multiplicação. Vocês entenderam isso? Entendi. Beleza. O Arthur entendeu? Então, você quer que eu seja sincero ou você quer que a gente continue a aula? Pode ser sincero. Não. Você não entendeu? Você não entendeu por que que esse vezes esse dá isso? Eu acho que o filho não tá prestando atenção. Cara, eu tô tentando, mas eu não tô, tipo, não tô raciocinando, entendeu? Mas eu tô prestando atenção, assim. Eu tô olhando aqui. Certo. Quanto é que é x vezes y? Arthur. Isso não tem um x vezes y? Então, é, sei lá, z. É x vezes y, tá vendo? Você entendeu? Jesus Cristo. Jesus Cristo? Mas isso aqui é simples, ó. X vezes y, ó, é x. Não, ela tá falando que eu sou o Lug, não entendi. Não, eu tô falando dele. Ela tá falando Jesus Cristo porque ela não tá assimilando também. Ela tá assustada. Não, não é isso não, você não entendeu? É isso não. Ah, tá. Mas, ó, Arthur, prestando atenção. Então, x vezes y é a mesma coisa que xy. Do jeito que eu escrevi aqui. É a mesma coisa, certo? Agora, presta atenção nisso aqui. Quanto é que é x vezes y ao quadrado? O quadrado é x e... x, y ao quadrado. Não muda nada. Você entendeu? Porque eu não sei os valores. Eu não tenho como dizer que é outra coisa. Beleza? Eu só fiz tirar o pontinho, praticamente. Agora, imagina o seguinte. Quanto é 4 vezes x, vezes y ao quadrado? 4x e 2y? Y2, y ao quadrado. Ah, y elevado a 2. Isso. Entendeu? Então, aqui eu já tinha 4 vezes x. E agora eu estou multiplicando por x elevado a 2. Certo? Aí dá isso aqui. Beleza? Até que você pegou, né? Sim, entendi. Você já já tinha aí. Então, eu tenho que multiplicar esse cara por esse. Fiz aqui. Esse aqui você entendeu, né? Sim. E depois eu tenho que multiplicar esse cara por esse aqui. E aí deu isso aqui. Por conta disso. Porque são 3 números sendo multiplicados. Um pelo outro. Só que eu não tenho como dizer que... Isso é outra coisa. Vai ser isso. Vai ser 4 vezes x, vezes y. Não tenho o que fazer. Beleza? Professor? Sim. Diga. Deixa eu só falar um negócio. É direto para ele. Arthur, é porque o professor é que está fazendo passo a passo. Se a gente não for seguir o... Vai dar o mesmo resultado que a gente chegou. Ah, se fizer direto, dá o mesmo resultado. Mas aí é como eu te disse. Você vai estar decorando a fórmula. Certo? Eu não sou muito chegado de decorar a fórmula. É bom decorar a fórmula para você ser rápido. Se você tem essa habilidade, use. Isso é uma vantagem. Certo? Mas é interessante você entender de onde vem a fórmula. Porque se... Aprender a fazer a conta, né? Não só decorar a fórmula. Não precisa saber a fórmula. Não adianta só decorar a fórmula. Se você só decorar a fórmula, às vezes você nem sabe de onde vem o que está acontecendo. E não é legal. Beleza? Beleza. Agora a gente vai... Você entendeu que eu tenho que multiplicar por cada um dos dois. Agora esse aqui também eu tenho que multiplicar por cada um dos dois. Então o y² vezes o 4x é exatamente a mesma coisa que o 4x vezes y². Então eu repito ele aqui, né? Você entendeu isso, né? 4x², certo? Agora presta atenção nisso aqui. Eu dizer que eu tenho 4 vezes xy² significa que eu tenho o quê? Que eu tenho xy² mais xy² mais xy². Eu estou somando. 4 vezes mais xy². Você pegou isso aqui? Pegou a visão? Sim, sim. Pegou isso aqui. 4 vezes mais xy², certo? Agora olha esse aqui também. Esse também é 4 vezes xy². Vou botar aqui mais xy², mais xy², mais xy², mais xy², mais xy², mais xy... mais xy², mais xy², vão ser quantos xy²²? Vão ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 6, 7, 8. Isso é um quadrado. É essa isso que a gente criou. Entendeu? Vou te ver, está. Por isso que a gente transformou isso aqui, nisso, 8xy². Você entendeu? Positivo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Se o que está depois desse número aqui foi igual, na forma, ao que está depois desse número aqui, ó, xy² e xy². Os dois estão sendo multiplicados por um número, certo? E estão somando. Eu posso somar esses dois no mesmo lugar. Ser equivalente ao dizer que xy² é igual a a. Se eu fizer isso aqui, ó, eu posso substituir esse cara por a. E esse cara por a. 4a mais 4a dá 8a, certo? No final, se eu trocar o a de volta por xy², ele continua xy². E o que é que acontece? O que é que eu estou querendo chegar de conclusão com isso? O que eu quero chegar de conclusão é que eu não mexi nesse cara aqui, certo? Quando é soma, nesse caso, a gente não mexe com esse carinha. Beleza? Deixa ele do jeito que está. Porque isso aqui é uma coisa toda que está sendo multiplicado 4 vezes. E eu somei ela com outra dela mesmo multiplicada 4 vezes. Você entendeu, Arthur? Sim. Expliquei de 10 formas diferentes. E aí o y² vezes o y² é y⁴. Isso aí vocês já pegaram, né? Isso aí você entendeu também, né? Como y é igual a 4? Ah, tá, 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 tá. Entendi, entendi. Entendeu, né? Beleza? Morrendo muito do exponencial. Beleza. Vamos lá. Arthur. Eu vou apagar aqui, porque vocês já devem ter copiado. Se não copiar nada, depois vocês pegam o vídeo. Eu só acho que o Arthur não entendeu, mas ele está com vergonha de falar que não. Não, entendi uma coisinha ali. Eu entendi sim. Pode continuar aí, professor. Relaxa. Não, se tiver dúvida, pode falar quantas vezes vocês quiserem. Não tenham vergonha, viu? Ah, mas você quer continuar aqui até só para matar a minha dúvida? Mas a gente continua até matar a dúvida. Porque às vezes, sabe o que é que acontece? Você está dizendo que está com dúvida e outras pessoas também estão com vergonha de dizer que estão com dúvida. Tá entendendo? E eu matando a sua dúvida, eu às vezes estou ajudando umas cinco pessoas. E a gente nem está percebendo. Porque daqui da aula, quais foram as pessoas que falaram? Eu conto nos deles. Foi a Iliana, foi a Tainá, foi você e foi o Thomas. O resto do pessoal... Eu desentendi depois. O resto do pessoal está caladinho aí. Eu não estou olhando o chat, mas a galera está aí, ó, caladinho. Pô, nem está falando no chat, milagre. Estão falando bobeira aqui no chat. Então, quer dizer, quem está prestando atenção, mas tem vergonha de falar, certo? A Kalana, eu nunca ouvi a voz dela, desde que ela entrou na escola. Ela chega na escola e dorme, né? Então, mas pode estar prestando atenção e deve, né? Vamos para dois. A dois. Ela usa aquela dica que o senhor me passou, professor. Como? Ela dorme e ela usa a dica que o senhor me passou. Ela dorme e fica escutando a aula. Aí ela grava mais fácil. Ah, meu Deus do céu. Mas não. O professor me falou isso. Eu não testei, mas eu vou testar, Felipe, ó. Teste não. Vamos lá, presta atenção. Aqui a gente tem o seguinte. Fatórios, trinômios, quadrados, perfeitos. Certo? É. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o contrário agora. A gente tem que voltar para a forma ao quadrado. Certo? Esses trinômios são quadrados perfeitos. Eu já fiz essa também. Já fiz essa, né? Já. Aí, então, a gente tem a... A B. A B. A B. Vocês tiveram dúvida? Sim. Muita. A regra sempre é essa. É o quadrado do primeiro, mais ou menos, né? Duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais ou menos. Mais ou menos não. É mais sempre. Desculpa, porque é quadrado. Mais o quadrado do segundo. Certo? A regra sempre vai ser essa. Então, o que a gente faz para descobrir o primeiro? Isso aqui vai ser isso aqui, ó. A mais ou menos B ao quadrado. Ah, não! Isso pode ser isso ou isso pode ser isso. Beleza? A regra é essa. E a regra é clara. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que identificar quem são os quadrados e quem são os caras aqui somados. Ok? Vejam só. O A elevado à quarta é alguma coisa elevada ao quadrado? É só tirar a raiz quadrada dele. Então, ele não é boiça. A elevado à quarta. Raiz quadrada de A elevado à quarta vai ser... A Thayna falou aí, né? A elevado à 2. Ah, não, pessoal. Essa daí eu não tive dúvida, não. Essa aí eu não tive dúvida, não. Achei que o senhor estava perguntando da C. A C eu tive muita dúvida. Ah, vamos fazer assim, então. Mas eu tive igual também isso aí. Vamos fazer essa daqui só para ficar clara, beleza? Porque ela é facinha. Então, a raiz quadrada de número já é complicada. Agora, de letra? Não, de letra é fácil, pô. Olha só. Eu acho mais fácil de ter número, porque não tem que decorar muita coisa. O A elevado à quarta, a raiz quadrada dele vai ser A elevado ao quadrado. Por quê? Porque A elevado ao quadrado... Eu mostrei isso para vocês antes, né? Vezes A elevado ao quadrado é igual a A elevado a quarta. Olha como é fácil. Beleza? Então, a raiz quadrada é A elevado ao quadrado. Já identifiquei um termo, certo? Vamos identificar o outro? O outro, a gente tem o quê? A gente tem aqui um 4 e um menos 4 elevado ao quadrado, certo? Raiz quadrada de 4 dá quanto? 2. 2. Ui, perdão. Onde é que você tirou isso? Ué? Está vendo o 4 aqui sozinho, ó? Olha só aqui, ó. Ó, B ao quadrado. Então... Eu não entendi até agora como isso se tornou A... Tornou essa conta que o senhor fez aí. Vamos lá. Deixa eu trocar esses valores aqui. Você está confundindo com esses que eu estou colocando aqui. É. Beleza. Mais ou menos saiu de onde? Diz duas letras do alfabeto com a esquerda. A, B. Não, é X, Y. X, Y. Vamos lá. X ao quadrado, X, Y, Y ao quadrado, certo? Isso aqui se torna X mais ou menos Y ao quadrado. Beleza? Agora você pegou, né? O que é que acontece? Esse A aqui que está a quarta, é o equivalente ao nosso X ao quadrado. Certo? Ah, então ele pode ser A igual. É, para eu passar disso para isso, eu tiro a raiz desse cara aqui. Ó. Sim, sim. Eu fiz a quarta aqui, eu botei e tirei a raiz dele, então é A ao quadrado. A à quarta, A ao quadrado. Esse cara aqui, esse meu 4, é o equivalente ao Y ao quadrado. Então eu tiro a raiz dele para poder descobrir qual é o cara que fica aqui dentro. Ó. Raiz de 4 dá 2. Agora esse... Mas por que vira isso? Como? Por que o 4 só não pode ser o 4 normal? Por que ele tem que virar o Y ao quadrado? Porque o 4, ele é um número ao quadrado. Entendeu? Então aqui dentro, ele vai estar... Ele não vai estar ao quadrado. Ó. Aqui o Y está ao quadrado, aqui dentro ele está Y, sem ser ao quadrado. Então se o 4 é um número ao quadrado, que número é esse ao quadrado? É o 2. 2 ao quadrado é 4. Entendeu? E aí ele fica a raiz dele e transforma ele num... Exatamente. Agora, para ter certeza que a coisa funciona, esse número do meio aqui tem que dar... Esse vezes esse, vezes 2. Então vamos fazer aqui, ó. 2 vezes A ao quadrado, vezes 2 de novo. Vai dar igual a quanto? Vai dar... 4, 2 vezes 2, vezes 2. Vai dar 4 ao quadrado. 4, 2 vezes 2. Isso. 4 ao quadrado. Deu certo, não deu? Deu. Então, o nosso parêntese, ele vai ser o quê? Vai ser A ao quadrado. Agora, tem o sinal. Preste atenção. Se esse sinal aqui está em menos, ó. Então, vai ser menos aqui dentro também. Então, aqui é menos. Entendeu? Aí, menos A, tá. Peraí, por que isso não é menos A? Repara que aqui eu botei mais ou menos, né? Se for menos aqui, é menos aqui também. Se for mais aqui, é mais aqui também. Então, no nosso caso é menos o 2, que é o segundo T. Certo? Se for mais aqui, é menos o 2, que 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 é menos o 2. Se você quiser tirar a prova real, você pode fazer o seguinte. Você pode fazer a multiplicação para ver se dá a mesma coisa, certo? Aí, você faz e tira a prova real. Multiplica tudo e dá a prova real. Opa, deixa eu permitir aqui o E. Ué, o E. tu não já estava aqui? Estranho. Estava, mas assim saiu. Eu tenho que querer. Não, mas é porque quando eu permito uma vez, vocês podem entrar e sair à vontade. Bom, enfim. Eu dei conta. De entrada, conta, conta. Então, se você multiplicar isso, vai dar isso. Beleza? Vamos resolver a última? Que é a que você estava com dúvida? Não é a última, né? Ou é? Deixa eu olhar aqui quantos exercícios eu passei para vocês. Foi? Ah, não é a última. Foi até aqui, né? Mas vocês estavam com dúvida nessa C, né? Essa daqui? Eu estava. Vamos lá. Ela está estranha porque você não consegue enxergar o quadrado, né? Essa é complicada. Ah, isso aí é complicada? Que isso? Vamos lá. O primeiro quadrado a gente já consegue ver aqui, né? Está de cara, né? Esse aqui. Então, a raiz quadrada de Y ao quadrado é? Y. Y. Muito bom. O segundo quadrado é qual dos dois? Eu não tenho como saber. Aí é que vem o pulo do gato. A pochila, ela tentou fazer uma pegadinha com vocês. Eu sempre coloco na ordem bonitinha. O primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro. Deixa eu colocar X, né? Para não confundir. Está usando. Ah, não. Como eu sei qual que é a ordem exata, professor? Exato. É que está, ó. A extensão. Mais B ao quadrado. Sempre eu boto nessa ordem aqui. Vocês concordam? É de praxe. Mas isso pode estar desse jeito. É claro. Isso aqui pode estar desse jeito aqui, ó. 2 A B. Estão percebendo? Não é a mesma coisa? Tanto faz a ordem que eu coloco a soma, certo? Perceberam? E a pochila fez exatamente isso. Porque Y, se eu tirar a raiz de Y, eu não vou saber a resposta. Mas se eu tirar a raiz desse cara aqui, eu vou. Ou seja, o quadrado, na verdade, é esse cara aqui, não esse. Ela trocou a posição dos caras para poder dificultar a vida de vocês. Vocês teriam que ter essa malícia de perceber que o quadrado, na verdade, é esse cara aqui. E qual é a raiz quadrada dele? Vai dar 4. Não. 2. Mais 2. Não, vai dar 2. Hã? Vai dar 5. 1 sobre 2. Vai dar 2. Por quê? Ah, tá sentindo a raiz quadrada de um e depois do outro? Exato, garoto. É a propriedade da raiz. Isso aqui vai ser a mesma coisa que raiz de 1 sobre raiz de 4. Entendeu? E aí a raiz de 1 é 1 e a raiz de 4 é 2. Entendeu? Então, o nosso quadrado é esse cara aqui. Agora fica o questionamento. Se esses dois caras aqui são os nossos quadrados, então esse y sozinho aqui, que estranho, ele é o nosso duas vezes o primeiro vezes o segundo. Tá bugado isso aí? Bem bugado. Não tem ideia. Vocês entenderam o que eu disse? Tá, o do meio é o duas vezes o a, que tá antes. Ele tá sendo o y sozinho aqui. Esse do meio. Porque, ó, esse aqui é o nosso primeiro quadrado. É o a, certo? Aham. Por que não confundi só isso, para não confundir muito? Nosso segundo quadrado é o 1 sobre 4. A gente já testou e deu certo. Beleza? Agora, o y sozinho tem que ser o nosso 2a mais b. O nosso duas vezes o primeiro vezes o segundo. Vamos testar? Ó, duas vezes tem que ser esse aqui, certo? O primeiro, que é o 1 sobre 2, vezes o segundo, que é o y, certo? Todo mundo tá entendendo até aqui? Calma aí, calma aí. Tá onde você é o 2? Por que é? Não entendo. É, eu ia perguntar isso. Ó, presta atenção. A gente já descobriu que o nosso a é y, certo? E que o 1 sobre 2 é 1 sobre 2. Agora a gente vai descobrir se esse cara aqui é duas vezes o primeiro vezes o segundo, esse aqui, certo? Porque tem que dar, certo? Então eu coloquei duas vezes o primeiro, que é 1 sobre 2, vezes o segundo, que é y. Todo mundo pegou isso? Entendeu? Mais ou menos. Beleza. Agora, olha só. Se eu dividir 2 por 2, vai dar quanto? Vai dar 1, certo? Que é igual a y sozinho. Esse y aqui. Beleza? Então qual vai ser o resultado? O resultado é que isso aí é o quadrado de y, mais, porque tá mais aqui tudo, tá vendo? Mais 1 sobre 2. Elevado ao quadrado. Y mais 1 sobre 2. Uhum. Esse y aqui, ó. E esse 1 sobre 2 aqui. Se quiser tirar a prova real, é só multiplicar ele por ele mesmo. Tem que dar essa mesma coisa aqui, ó. Entendeu? Eu não entendi muito, mais ou menos. Professor. Oi. Tá bom. Y vezes y dá y ao quadrado, certo? Isso. Aí, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 4. Isso. E y vezes... E 1 sobre 2 vezes 1 vezes y dá y vezes 1 sobre 2. Eu tenho uma pergunta. Isso é muito confuso. Eu não entendi muito, mais ou menos. Vamos ver a dúvida da Tainá, que pode ser a tua. Fala, Tainá. Eu ainda estou com dúvida. Onde que o senhor arrumou a turma de 2 para multiplicar com 1 sobre 2? Exatamente. Esse 2 aqui, ó. O 2 é o 2 vezes o primeiro, meu primeiro é o y, meu segundo é o 1 sobre 2. Entenderam? Aqui, ó. Meu primeiro e meu segundo. Amado, mas como que eu vou multiplicar esse 2 aí que vai virar 2? Como que eu vou multiplicar 1 sobre 2 vezes y? Vai dar 2? Vamos lá. Quer que eu tire a prova real para vocês entenderem? Quero. Por favor. Não. 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 Eu quero aprender a conta. Então, a conta é essa daqui, ó. Você primeiro descobre quem é o primeiro quadrado, certo? Nosso primeiro quadrado é o y ao quadrado, certo? Então, na forma simplificada dele, ele vai ser y, certo? Entendeu, Tainá? Então, ele é o a. Até isso eu entendi. Até isso eu entendi. Se eu fizer já dentro do parênteses, esse a aqui vai ficar aqui, certo? Dentro do parênteses. O segundo quadrado é 1 quarto. Se eu tirar a raiz de 1 quarto, a gente vai ter 1 sobre 2, certo? Então, isso é para ser a mais 1 sobre 2, ok? E isso tudo está elevado ao quadrado. Então, eu estou dizendo que isso aqui vai dar isso aqui, certo? Mas para poder isso... Eu quero saber onde é que saiu o a. O a saiu de onde? Calma aí, Thomas. Você vai... Ou o a, né? Ou o a. É o y, foi mal, desculpa. Eu acho que está ficando confuso, porque o senhor, em vez de colocar isso, está colocando o a. Acho que eu tinha colocado o a na outra vez. Não, tinha colocado o y. Ah, tá. Desculpa. Mas na conta, ali em cima também está a. Não, esse aqui é a forma genérica. No caso, isso aqui, ó, vira... Isso aqui, ó. Então, o a mais b elevado ao quadrado. Meu a é o y e meu b é o 1 sobre 2. Meu a ao quadrado é o y ao quadrado. E meu b ao quadrado é 1 sobre 4. Então, esse y aqui, que está sozinho, ele tem que ser duas vezes o y vezes 1 sobre 2, que é o b. Você entendeu? Porque se não for, aí eu não posso fazer isso aqui. Aí não dá certo. Então, o que é que eu fiz? Eu testei duas vezes o meu y, certo? Vezes o 1 sobre 2. Quanto é que dá isso aqui? Eu estou pegando 2y e dividindo por 2. Corta, corta. 2 dividido para 2 dá 1. E 1 vezes y, que é y. Exatamente o y sozinho aqui. Entendeu? Entendi, agora entendi. Então, o que acontece? Bateu os valores. Se bateu os valores, então isso aqui é igual a isso aqui. Certo? Y mais 1,5 elevado ao quadrado. Como eu disse para vocês, a gente pode tirar a prova real. Já estão 11 horas, inclusive, mas eu não tenho problema com isso. Não tem problema não. Quem quiser, quem precisar ir, pode ir, certo? Mas eu vou fazer aqui essa prova real. Só para, por diversão, eu posso. Eu tenho aqui y mais 1,5. Ah, é legal. Vezes y mais 1,5. Olha só. Eu estou escrevendo 1,5 assim. Acho que eu estou aqui, não agora é 1,5. Foi? É para ocupar menos espaço. Então, vamos lá. Y vezes y dá y ao quadrado. Y vezes 1,5 dá y sobre 2. Y é 1,5. Eu posso colocar assim, y sobre 2, certo? Aí eu tenho 1 sobre 2 vezes y, mais y sobre 2. E, por fim, eu tenho 1,5 vezes 1,5 que vai dar o nosso 1,4 aqui, certo? Agora, olha só. Se eu somar esse y sobre 2 com esse y sobre 2, eu vou ter... Y ao quadrado sobre 4. E, por fim, é soma y mais y, mais 2y sobre 2. Porque é soma... O professor... Tem uma base. Oi? Esse aqui, esse y, esse primeiro y aqui. Aí tem a soma, né? Isso aqui é 1 sobre 2, depois... 1 sobre 2. Olha só. 0,5 dá quanto? 1,5. Não. 0,5 mais... Não, não, não. Dá 1. Então... Eu achava que era 1y. Exatamente. Eu tinha 0,5y mais 0,5y. Isso dá... 1y. Entendeu? Aí eu posso... Entendi. Ah, esses dois, dois aqui, ó. Fica o nosso y sozinho. Ou seja, isso aqui ficou igual a esse aqui. Só que a apostila... A apostila querendo dar uma rasteira em vocês, trocou esses dois caras de lugar. Vocês ficam esperando que o quadrado esteja sempre aqui no canto bonitinho. Tá entendendo? Ela pegou e colocou o quadrado lá de cá. Pra poder dificultar a vida de vocês. É por isso que vocês não conseguiram fazer. Se ela tivesse colocado na posição correta, vocês tinham acertado a questão. Então, você tem. Entendeu? Porque aí vocês estão fazendo no esquema da apostila. Então, fica a dica. Nem sempre as parcelas vão estar nas posições corretas. Você tem que observar onde que estão os quadrados. Beleza? Eles podem estar aqui, podem estar aqui, podem estar aqui. Três posições possíveis. Bom, pessoal. Já temos 11 horas. Na próxima aula, vocês têm dúvida em algum desses exercícios? Nesse do C aí, mas eu vou dar uma olhada. Beleza. Vamos dar a mesma olhada. No três, no quatro e no cinco, no seis. Se vocês tiverem alguma dificuldade ainda. Sim. Eu acho que não. Um pouquinho, mas eu vou dar uma olhada nas vídeo-aulas. Vou estar com o Thomas, chamar ele para dar uma olhada. Vai bater cabeça aqui. Eu acho que eu entendo. Não pode acumular. Não pode acumular. Depois dessa aula aqui, vocês tentem terminar de resolver esses exercícios, certo? Aquela questão lá da atividade, eu não vou estar cortando ponto, muito ponto, de quem entregar atrasado. Até porque teve aquele negócio da Amanda, não consegui enviar. E aí, todo mundo vai poder usar essa desculpa também. E aí, vai ficar chato para mim dizer que eu vou tirar ponto de vocês, porque vocês não tiveram acesso correto à plataforma. Professor, você pode gravar, né? Mas depois que todo mundo aprender a enviar isso aqui, aí eu vou poder diminuir os pontos de quem entregar atrasado. Beleza, pessoal? Porque realmente não é justo eu desfavorizar quem está fazendo a coisa direitinho. Então, o pessoal está se importando e tem uma... Tu sabe enviar já para me ensinar depois? Beleza? E eu acho que sabe que o Thomas enviou. Enviou? Ah, então, beleza. Estou aprendendo com ele. Uma hora que me vende de casa, eu... Beleza. Eu não vou te falar para o senhor. É só ser em ativo, em coisa. É fácil, é fácil. Se alguém tiver como explicar a Amanda também, qualquer coisa, vamos se ajudar aí. Eu explico para a Amanda. Eu explico para a Amanda, eu sou a Amanda. Pronto. Beleza, pessoal. Eu vou encerrar a gravação aqui, que já está passando o tempo. Tá. Tchau. Tchau.